Olha aí rapaziada Saverinho do Léo aí Com adesivo JP Filmes aí ó Olha aí ó Tem um polo baixo também que vai cortar o adesivo né Olha aí É isso aí rapaziada, tô partindo pra Serra Gaúcha aí Vim filmar, saber do meu amigo aqui, senão ele ia morrer do coração Eu não falei, eu não falei nada É que eu bebo né Só que não bebo, coca cola Vai coca cola zero Eu até pago um tour pra Serra Gaúcha Tá, então tá Vê a neve Tu viu? Tu viu? Tu viu? Tu viu né Não, não Tu paga o tour ele falou Tu viu? Tu viu quem mais é o lugar né Não, tu vai ir pra Serra e lá é comigo Como assim? O tour pela Serra Gaúcha Tu vai andar pela Serra Gaúcha comigo Tá ouvindo? Tá sobre Tu nem falou Se eu falar tá falado Eu não vou nem falar pobrinha Ó, favorino né cara O que? Pena que teu nome é feio JP JP Mais bonito né Mentira 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 Ele fala Ele tá chegando Ele fala Tem? Olha aí essa velho Ô rapaziada agora eu tô indo embora aí ó Só queria mostrar pra vocês aqui o adesivo JP Filmes aí ó Que o Leo foi o primeiro carro aí da cidade aí a botar adesivo Eu nunca fiz adesivo, né Aí ele teve que fazer E é isso aí, né Agora é partir o Serra Gaúcha lá, né Fazer uns vídeos Aguarde nós aí Que nós vamos dar continuidade nesse vlog Vou aparecer lá na Serra, né Com esse vlog aqui, ó Ó, partiu o Serra Gaúcha Valeu, rapaziada Estamos chegando aqui no mercado Preparando pra ir pro churrasco Do Baixo das Canoas Estamos aqui com o Julian E aí, Julian Agora a gente vai chegar aqui no mercado Fazer umas comprinhas e partir Pro Baixo das Canoas Região Serra Vamos ver o que o Rafa vai fazer Estamos aqui com o Rafa Diretamente de Santa Maria Meu amigo que tá morando comigo aqui agora Vocês não conhecem, mas esse aqui é das Antigas Estamos só pelo churrasco Estamos só pelo churrasco Tchau, tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal